Crochê um pouco mais, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like, instagram, crochê um pouco mais, compartilhe. Vamos fazer esse short simples e rápido. Bom, aqui a gente vai começar a fazer nosso short, aqui a gente vai precisar do elástico, eu vou usar este aqui, se você tiver outro em casa não tem problema, uma fita para a gente medir, aqui a agulha 1.75, um cortador ou uma tesoura, e aqui a linha, esta cor é uma cor azul, aqui a cor 2856, a tes dela 295, aqui a linha é Anne, a linha Anne, então, vamos começar. Você vai primeiro medir, você vai medir sua cintura, ou para quem você vai fazer, aqui, eu vou fazer para um adulto, então... Você vai fazer uma correntinha de 90 cm, depois vai fazer só ponto alto, uma carreira só de ponto alto. Agora, aqui com a minha correntinha e meus pontos altos já pronto, vamos fechar aqui, essa parte, fecha com ponto baixo, e depois, você só vai fazer só ponto alto, que o nosso short é ponto todo fechado. Então, vamos fazer 22 carreiras só de ponto alto, só de ponto alto. Façam a de vocês aí, que eu já volto com as minhas carreiras todas prontas, para a gente continuar nossa aula. Bom, aqui eu já fiz as minhas carreirinhas de ponto alto, agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Quando você chegar aqui no finalzinho, você vai dividir aqui para a gente fazer a perna. A gente dividir a perna direitinho, para cada lado ficar com a mesma quantidade. Aí, aqui, você vai dividir direitinho no meio, para ficar as duas partes certinhas. Se você preferir contar, conte, para cada lado ficar igual. Aqui no meio, você vem... Aí, aqui, você pode até marcar, ó, com... Marca com a linha, para ficar igual, para você dividir direitinho. Aí, aqui, no meio, você vai fazer uma correntinha... Uma correntinha de 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Você vem aqui do outro lado, ó, que você marcou. Junta as duas partes com um ponto baixo. Aí, aqui, ó, vai ficar essa correntinha aqui no meio. Aqui é para você fazer as pernas. Ó, vai ficar assim, ó. Aí, agora, você vai trabalhar fazendo uma perninha do lado. Aí, aqui, ó... Aqui, você vai fazer pontos altos. Você vem aqui e vai começar a fazer ponto alto nessa correntinha. Só de um lado. Depois, você vai fazer do outro. Só de um lado, ó. Ponto alto. Ponto alto. Você vai fazer o ponto alto. Na correntinha toda. Que vai ser a primeira perna. Aqui, ó, continua fazendo. Aqui, ó, continua fazendo. E aí, chegou aqui, ó, aí você vai fazendo. Se você quiser um ponto mais aberto, você faz. Aqui, eu tô fazendo tudo fechadinho. Aí, vai ficando assim, ó. Aí, aqui, você continua fazendo. O que você vai fazer... Só, você vai trabalhar só desse lado. Só desse lado. Você vai fazer cinco carreiras dessa. Cinco carreiras iguais a essa. Pra, depois, fazer o outro lado. Fazer mais cinco carreiras aqui. Faço uma de vocês aí, que eu já volto com as minhas cinco carreiras prontas. Pra gente começar a fazer a desse lado. Que é a parte do fundo do short. Bom, aqui, eu já fiz. Essa partezinha aqui, ó. As cinco carreirinhas. Aí, aqui, no finalzinho. Você pode aumentar, se você achar curto. Pra você, você pode aumentar mais. Quantas... É... Quantas carreirinhas você quiser. Né? Pra ficar maior. Porque aqui é um shortinho curto. Se você quiser fazer uma bermuda, você só vai aumentar as carreiras. Aí, aqui... Pra finalizar, essa partezinha aqui... Você pode fazer ponto fantasia. Vamos fazer aqui o acabamento. Aqui, eu vou fazer o ponto fantasia. Um, dois, três. Aqui. Uma correntinha de três, né? E fecha com um ponto baixo. Aí, aqui, faz... Mais dois pontos altos. Aí, aqui, ó. Um, dois, três. Aí, um, dois. Faz no próximo aqui. Faz a mesma coisa. Correntinha de três. Fecha com um ponto baixo. E... Dois pontos altos. Um, dois. Aí, ele vai ficando assim. Pra fazer o acabamento embaixo. Você vai fazer... Todo ele, né? Toda essa parte aqui. Faço uma de vocês aí, que eu já volto com essa parte já pronta. Bom, aqui... Já fiz meu acabamento. Na primeira perninha. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer desse lado. Vamos... Vamos fazer... As cinco carreirinhas, né? De ponto alto, que a gente fez desse lado. Vai fazer desse. A mesma coisa. E fazer os biquinhos. Né? Fazer o acabamento também. Então, façam de vocês aí. Que eu já vou fazer o meu aqui. E volto... Com o meu também... O meu já pronto. Com as minhas cinco carreiras prontas. E o bico, né? O acabamento também pronto. Bem facilzinho de fazer. Bom, aqui eu já terminei os dois lados do meu short. Aí, ele fica, ó. Com essa parte pontuda aqui, ó. Tá vendo? Já fiz aqui, ó. O meu... Este lado. O acabamento. Aqui é só você arrematar, né? Aqui é bem fácil pra arrematar. Você aqui só escondeu o ponto. Aqui você esconde. Vai escondendo. Vai escondendo assim. Vai puxando. Dá um nozinho. Pra deixar bem garantido. E esconde de novo. E só é cortar. Você faz isso em todos... Em todas as pontinhas que tiver, né? Ó. A daqui, a de dentro. Você arremata todas. Então, vamos fazer agora a parte do elástico. A parte do elástico é bem fácil. O meu é esse aqui. Você vai medir aqui. Um short. Você não vai fazer... Você não vai cortar ele do mesmo tamanho. Você mede aqui. Direitinho. O tamanho dele certinho. Aqui. O tamanho da cintura. Agora, você vai diminuir... Quatro... Quatro dedinhos. Aqui, ó. Você coloca assim e diminui ele. Pra ele ficar... Pra ele ficar assim. Diminui. Aqui. Aí, aqui... Você vai cortar. Você corta. Aí, medir direitinho o tamanho, ó. Medir na mão aqui, ó. Quatro dedinhos. Que é o suficiente. Aí, aqui... Você vai pegar esses dois lados aqui. Se você tiver com... Este elástico. Eu acho que o outro elástico também... É a mesma coisa. Você vem aqui. Pra esse... Essa partezinha não ficar assim... Toda peludinha. Você... Vem com o isqueiro. Ó. E queima. Aí, ele fica mais seguro. Pra não ficar desfiando. Mesma coisa, ó. No outro lado. Tá vendo? Bem fraquinho. Porque ele encolhe... Todinho. Aí, aqui... Você vai costurar... Esses dois lados assim. Dá um espaçozinho. Dá um espaçozinho, ó. Tá vendo? Um espaço. E costura de um lado do outro. De um lado do outro. De um lado e do outro. Aqui, ó. Do lado e do outro. Aí, aqui, você só faz... Costurar. Que ele vai ficar... Bem seguro, ó. Vai ficar bem seguro. Aí, aqui, a gente vai colocar... O elástico no short. É bem fácil. Você vem com a linha aqui. Você vem com a linha. E... Vai começar a fazer... O pontinho, ó. Coloca ele. Assim. Coloca o... O... A agulha. E puxa aqui, ó. Pode ser... Se você não encontrar... É... Da cor, né? Do... Do... Da linha que você estiver fazendo. Eu mesmo não encontrei. Então, eu tô colocando branca mesmo. Mas tem... A cor azul. Da mesma cor da linha. Só que eu não encontrei aqui. Onde eu moro. Então, aqui, você vai fazer ponto baixo. Só ponto baixo, ó. Cobrindo todo o elástico. Você vai cobrindo todo o elástico. É bem fácil. Vem aqui, ó. E cobre o elástico. Aí, você vai fazer isso... Nele todo. Até ele ficar todo escondidinho. Tá vendo? Que fica mostrando ainda o elástico branco. Porque ele é branco. Mas se fosse azul, ele não mostrava tanto. Então, se você preferir o elástico da cor da linha. Aí, fica a opção sua. Aqui, eu tô colocando porque eu não encontrei. Na minha cidade, a cor azul. Então, continuando aqui. Eu vou fazer todo ele aqui. E vou trazer ele aqui já pronto. Façam de vocês aí que eu já volto com o meu pronto. Bom, aqui, eu já coloquei o meu elástico. Aí, aqui, eu fiz mais uma carreirinha de ponto baixo. Depois do elástico, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo. Aí, agora, quem quer, deixa assim mesmo. Se não, pode fazer o acabamento, né? Fazer uma correntinha de dois, né? E vamos colocar dois pontos altos no mesmo buraco. E contar aqui, ó. Um, dois, e um ponto baixo. Faz uma correntinha de dois. Coloca dois pontos altos no mesmo buraco. E conta aqui, ó. Um, dois, três. Aí, ele vai ficando... Ele vai ficando assim. Tá vendo? Pra dar esse acabamento aqui. Aí, você faz ele todo na parte da cintura. Se você não quiser fazer, não tem problema. Pode deixar desse jeito mesmo. Sem acabamento. Vou fazer pra ficar mais bonitinho. Então, façam de vocês aí que eu já volto com o meu pronto. Gente, a mesma coisa que eu fiz nesse short aqui. Você pode fazer no infantil. Medir a criança. Medir a cintura dela. E fazer do mesmo jeito. O ponto fechado. Ou você pega um shortzinho dela. Do tamanho da criança. E faz do mesmo tamanho. Mesma coisa que eu fiz nesse short aqui. Você faz no infantil. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Que tem eu ensinando a fazer um short infantil. Você pode fazer igual ao vídeo. Ou fazer igual a este. Esse mesmo ponto que é mais fácil. É na linha ânion. A linha mais grossa. E ele fica muito bonito. Aqui, se você quiser colocar algum enfeite. Você pode colocar também. Colocar alguma pedrinha. Que você gostar. Pode enfeitar ele todinho. Colocar bolsos. Fazer os bolsinhos. E colocar. Colocar bolso de tecido. Recorta o bolso de tecido. Coloca nele também. Fica ótimo. Aí, você escolhe como é que você enfeita ele. Para ele ficar uma coisa mais elegante. Aqui está ele pronto. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.